Vai gravar e não vai aparecer. Caiu esse é um. Caiu um é um de branco. Esses dois iriam se perder. Esse segundo foi furtado. É Lourival de que? Você sabe? Não, de amarelo. O dois lá dentro e um aqui. Ixi, então eu não sei quem é ele. E as meninas estão todas ocupadas ali agora e eu estou resolvendo um problema aqui. Não, não. Teve assalto agora. Acabou de ter um assalto aqui. A gente está tentando resolver. Você está na hora de ter preso. Foi. Liga a manhinha para a gente, por favor. É, depois de amanhã, é. É porque tem muito Lourival aqui para procurar. Não sei quem é. É, eu não conheço não. É porque eu fico mais em cima. Viu? Viu? Então tá. Tchau. 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 Tchau.